Tu acha que eu não sei porque tu tá com o pé atrás, né? Mas é claro que eu sei, é porque tu vacilou comigo e tá com medo de eu vacilar contigo também Mas tu pode ficar tranquilo, filho Pode ficar tranquilo, frisô É que nós sempre foi amigo, mas nós nunca sido aluno Uma coisa que eu aprendi desde criança E a única que eu vou levar pra vida É nunca perca seu tempo com vingança Porque gente ruim sempre se pode sozinho